Música Ministro do Comércio na Indústria encerra a Feira Produto Local e em Município de Likiçá E a sábado, semana, o Governo do Rússia e o Ministério do Comércio na Indústria Alenceramento da Feira Produto Local e Município de Likiçá E a ocasião, Ministro do Comércio na Indústria, Nino Pereira, Ateten Lihússia Política no Governo Constitucional e a Pilar Importante Maka Itahacarac, Hametein Itan Economia Idanei Maka Sayanesan Base Fundamental Odi Hakat Baben Estar Povo Nian Maka Itahacarac, Hametein Itani Economia E Hússia Itani Economia E Guat Barak Inabá Importante Lihúmaka Itahihá Recursu Naturais Itahihá Minanogás Itahihá Rai Nebe Matboku Odi Promove Itaninia Setor Agricultura Itahihá Beleza Nebe Matpurak Odi Promove Itania Turismo Itahihá Animal Barbarak Odi Promove Itania Setor Pecuária Itahihá I Cambarak O25 May Batban O Faridade Oiõin E T trailada Que Vem Itahihá 트�ongue Itahihá Trongue Itahihá Play Itahihá Nenimah Kassai Recursuim Nabemac Naima 그다음 Mar Então, se está aproveitando a potência de uma nasão e de uma ira, se está aproveitando o recurso humano para criar um recurso humano, e fazer uma discussão de uma ira, obviamente, 100%. Então, se está bem-estar povo, bem-estar Estado, Nação União, nós temos uma resposta para nós. Mas nós precisamos de uma linha de coordenação. Nós temos um evento de Feira União, e um município todo. Nós temos um tema bom, e nós temos uma instituição que o Estado pode servir para o povo. Nós temos uma linha de coordenação com a Autoridade do Município, Sira, setor privado, micro e pequenas empresas no Grupo Sira e Município, onde ela repotência saída, mas ainda está durante a Feira União. Nós temos um contexto de uma economia do Estado, mas a microeconomia é fundamental, mas ainda está tudo. O recurso que nós temos aqui, nós temos que promover a economia, pode fornecer um trabalho de trabalho. Nós temos um barco, um jovem barco, nós temos que fazer um alérigo. Nós temos que fazer um alérigo, reconhecer, que nós temos que fazer um alérigo. Nós temos que fazer um alérigo. Nós temos que mostrar a produção de nós que existe durante a Feira União. E nós temos que fazer um alérigo. pela qual é a consciência que a gente tem que fazer a gente a gente agradece a gente senhor secretário município Lipsa que a gente tem que fazer a gente a gente tem que fazer a gente tem que importar a gente a gente tem que orgulho a gente tem que fazer a gente tem que fazer a genters a gente отсusst Liebe a gente tem que mudar a gente tem que fazer a gente tem que ter uma coisa que a gente tem que fazer a gente a gente tem que fazer a gente a gente tem que fazer que a gente pode criar a gente é que não a gente que a gente é Em 2016, Glorie Produto Massim e a Ulmera Nenia, que tem a presidência do CCITL, onde nós vamos organizar, não é ela, 25 toneladas de Itajaruca Bahia, Singapura. Mas bem, você reconhece que a produção é sequela para a tua TNB necessidade de consumo e que o mercado vai lá, não é que ela consegue assegurar. E ainda não é uma questão de que está roto, desafia a que está roto. Governante de Rússia para a população rota, cria um emprego marcado para um emprego, no Ita Rássico, mas promove o produto de Rássico, não é que o produto importado seja no Ministério do Comércio e da Indústria e o Comitamento Nacional IDA para Itabela Ramutu, boa atenção, liu-liu, setor privado, cria, saída, mas que Itabela desenvolve e aglutando a economia Timor-Leste. Tito Silva, Ziemén. Tito Silva, Ziemén. Obrigado.